Eu quero que você encontre, o mais rápido que você puder, um espremedor de batatas, valendo! Um espremedor de batata? Tá valendo. Sabem o que é espremedor de batata? Eu quero que vocês encontrem um sutiã cornude, valendo! Cornude é bom, acho que o pai dela nunca viu a letra do nosso tio. Vai estar vendo todas as coisas aqui. Vibrador, tudo escondido. Pra que tu foi fazer isso, mano? Tu vai pegar os vibradores da montanha. Ei, ei, ei! Vai! Vai correndo, vai correndo, vai correndo. Foi! Parece que ele tá cagado. Latirulita! Que saudade, meu amigo! Meu lindo, meu bebê, meu parça! Estou aqui, meu parça! Que saudade! A última vez que a gente esteve junto foi na Espanha. Porra, maravilhosos, internacionais. E agora a gente não pode sair de casa. Agradecendo sempre a Stefania, essa grande esposa que tá aí de camera woman. Liberou ele pra gente. Ela tá ali só filmando melhor. Aê, Stefania! Cara, eu tô morrendo de saudade de vocês. Cadê Lala e Lulu? Lala e Lulu, vem cá, filha! As bichinhas tão aqui, tudo de paretena. Sem colégio. Oi, gatinhas! Saudade, tudo bem? Tá com saudade do colégio, Lala? Rapaz, uma saudade grande. Uma saudade grande de não voltar mais. Deixa ela falar. Oi, meu amor! Oi, Lulu, fala comigo. Tudo bem? Tá com saudade do colégio ou tá gostando de ficar em casa? Tomara que passe logo isso aí, né, cara? Vai passar, vai passar. Agora, você tá passando a quarentena com o seu sogro, cara. Como é que foi? Foi de propósito ou foi sem quê? Rapaz, eu tirei as férias de março pra ele viajar comigo, né? Era eu, ele. A gente ia viajar. Minha sogra, minha mãe. Aí a gente, não, então vamos pra Geri. Aí fomos pra Geri aqui perto, pra praia. Chegamos lá com uma semana. O corona já tava pegando todo mundo. Aí vai nós voltar pra casa de novo. Aí minha mulher disse, papai, não pode mais voltar pra casa, porque nós já ficamos juntos aqui. Eu não tenho que segurar o pai aqui, porque se ele for pra casa, ele vai pro centro. Porque ele trabalha no centro, ele tem uma loja no centro da cidade, e aí ele não para quieto em casa. Cor de véio. Ele é da zona de risco total, ele é da zona de risco. Mas cara, tu perturba ele o dia inteiro, como é que ele aguenta? Não, aí deu certinho que ele veio pra cá, eu digo, rapaz, já que esse véio, que ele foi só comer, eu digo, o véio come que só um jumento. Não, o homem come tudo. Aí eu disse, olha, já que esse véio vai dar trabalho, eu vou tirar alguma coisa dele. Aí eu comecei a gravar com ele, endoidar o juiz dele. Rapaz, não é que deu certo? Cadê ele agora? Tô sentindo falta dele. Tá dormindo, vamos acordar ele agora, porque o soninho dele da tarde é de lei. O soninho da tarde é de lei, né? Não tem quem tira o soninho da tarde dele, depois de comer. Liga a luz aí, olha, que feliz. Olha, olha aqui. Olha. O que é? O que é? É o Bruno Deluca. É o Bruno? Cala, seu leão, seus partas. Rapaz que também é jovem, quanto rapaz. Já é de manhã? Não, de manhã não. Não é de manhã ainda não, não é de manhã não. Ainda é a tarde ainda, que o rapaz tá ali chamando pra gravar. Meu leão, você vai participar de uma brincadeira muito legal agora, que você vai ganhar um treino. Olha, ele já dorme de óculos e tudo, ó. Ele dorme de óculos e tudo, ó. Esse óculos é dele ou é teu? Não, é dele, ele já dorme de óculos. Ele já dorme preparado, ele já dorme preparado. Vamos gravar com o Bruno Deluca, com o Papa Bruno Deluca. Vamos gravar agora. Tá na hora de acordar, chega de dormir. Olha, seu leão, eu vou explicar a brincadeira agora pra vocês, tá? É o seguinte, a gente vai ter que achar alguns objetos que eu vou escolher e eu vou falar que estão aí na casa do Tirulipa. A brincadeira é o Tirulipa contra seu leão. Vamos começar então pela cozinha, Tirulipa. Vai pela cozinha, já estamos na cozinha, estamos na cozinha. Eu tava falando que seu leão, se come muito, é, cara. Tá dando um prejuízo. Come, parece uma largada de fogo. Eu sou de abestão. Bom, então é o seguinte, eu vou pedir um outro objeto e quem achar primeiro leva um ponto. No final, a gente vai ver quem vai ganhar em todos os cômodos, beleza? As meninas lá lá e Lulu podem ajudar o seu leão, porque ele mora na casa por um tempo. Meninas, conto com vocês, tá? Não vai, não aguenta correr não, eu vou chegar pra dentro que já dá certo. Tu vai ter que correr. Então vamos lá, cronômetro na tela, primeiro objeto vai ser na cozinha. Na cozinha. Tirulipa, eu quero que você encontre o mais rápido que você puder um espremedor de batatas, valendo! Um espremedor de batata? Tá valendo. Sabe nem o que é esse espremedor de batata. Sabe nem o que é esse espremedor de batata. Você sabia que batata podia ser espremida? Espremedor de batata, eu corto batata. Não tem uma faca pra cortar batata, não tem um espremedor de batata. Pra fazer purê de batata, por exemplo. Onde é que é esse espremedor de batata? O seu leão se tá vendo mais que você. Cadê esse espremedor de batata? É isso aqui, o espremedor de batata? Bota a batata aqui mesmo. Não, isso é socador de seu caralho. Olha, olha aqui. Não, só pô. Meu Deus, cadê esse espremedor? Onde é que tá esse espremedor? Ele sabe nem o que é. Ai, tá aqui, achei. Aê! Tirulipa! Quanto tempo que você descobriu o que é o espremedor de batata. Eu não sabia nem que existisse espremedor de batata. Bom, agora vamos ver com o Leôncio. Lalá e Lulú vão ser mais rápidos pra encontrar. É o seguinte, seu Leôncio, cronômetro na tela. Lalá e Lulú. Peste atenção, peste atenção, Muna. Eu quero que vocês encontrem um alimento típico do Nordeste. Valendo! Pode ser tapioca. Alimento típico do Nordeste. Pode ser rapadura. Pode ser uma fruta típica do Nordeste. Queijo e rapadura acharam. Pô, mas seu Leôncio, esse queijo tem no Brasil inteiro, pô. Mas foi comprado aqui no Ceará. Pronto, vamos lá. A rapadura tá aí. Olha, ponto pro seu Leôncio, pra Lalá e Lulú, galera. Valeu! Vamos agora pro quarto do Tirulipa. Bora pro quarto, parte, parte. Vocês ficam muito tempo no quarto? Vocês conseguem ter um momento a sós ainda com essa galera? Tem, 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 tem. De meia-noite até às sete da manhã é chimpato direto. E você tranca a porta? Tranca, tudo trancadinho ainda. Bota um somzinho pra poder disfarçar e ninguém escutar. Mas tu também é estiloso pra dormir? Tu tem pijama estiloso também? Nu! Eu não gosto de usar roupa, coisa assim. Nós somos igual a Danieva. A Danieva. A gente dorme pelado, todos dois. Somos da natureza. É quando eu chego na cozinha, tá o seu Leôncio pegando leite. Aí quando eu vou pegar no leite, às vezes eu... Eu quero leite. Aí eu tô falando assim, não, aí é linguiça. Aí eu passo pro outro lado. Direto. Aí dá linguiça, ela dá uma hora. Tirulipa, eu quero ver se você conhece bem esse quarto. Quero ver se você acha um sapato alto vermelho. Valendo! Sapato alto vermelho agora. Ligeiro. Tá valendo. Sapato alto vermelho, só o que tem. Tá contando o tempo. Você tá perdendo, hein, cara? Só o que tem sapato alto vermelho. Agora não tem um sapato alto vermelho. Sabe que ela escondeu o pai dela? Qual o pai dela? Ela deve tá sem usar há muito tempo pra essa quarentena. Sapato alto que hoje tá pegando é o mesmo. Vai! Você tem sandália, Lute, você tem cada sandália maravilhosa, mas eu quero um salto alto vermelho. Tá aqui, achei! Achou! Brasil! Agora você tá pegando. Agora vem. Pulei onça agora, pulei onça. É o seguinte, eu quero que vocês encontrem um sutiã cornude. Valendo! Cornude é cornude. Hein? O que é cornude? Cornude. Cornude. Sutiã de cornude. Cornude. Cornudo. Isso é vermelho, cara. Cornudo. O que é cornude? Cornudo. É belge. É belge. Ajuda aí, Stefano. É belge. Essas calcinhas. Não podia ser um nome escrito protégio. O cara tá pegando os fios de etal, velho. Macho pai dela. Não vai querer. Vai tá vendo todas as coisas aqui. Vibradões. Tudo escondido. Pra ver que você vai fazer isso. E vai pegar uns vibradores. A mão tá ali. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Tô até suando de nervoso. Meu Deus, eu fiquei nervoso. Pegar a gaveta dos coisas que não era pra ver, meu Deus. Vamos agora pro quarto das crianças. Quarto das crianças. Como é que tem sido passar 24 horas com as crianças? Rapaz, eu vou te dizer. É uma bênção. Ao mesmo tempo, a gente fica pra endoidar o juízo. Vai começar com você. Cronômetro na tela. Eu quero que você ache um dado. Valendo. Meu Deus do céu. Um dado. Um dado. Abre os jogos dela. Dado, aquele que tem um dado em casa. Tu tem dado em casa. Tu tem dado? Tu tem dado em casa. Tu tem dado em casa. Tu tem dado. Onde é que tem dado, meu Deus do céu? Meu Deus do céu, onde é que tem dado? Tem meninas sem entender nada. Eu tenho. Eu tenho quarto dos brinquedos. Ih, pô, eu te ferrei, cara. Aí tem um quarto só de brinquedo. É, eu tiro uma brinquedo até. Tem um quarto só de brinquedo. É. É maneiro, cara. Pô, imagina tu te assistindo criança, hein, cara? Elas não têm nenhum jogo de tabuleiro, mas isso é muito mais da nossa época, né, cara, de tabuleiro. Vai, pega o jogo de tabuleiro. Exato. Ah, já ganhou, hein? Achou! Aê! É, Luluzinha! Tem que respeitar, meu Luluzinha me ajudou! Aê, Luluz! Achou o dado. Foi num bom tempo. Olha o jogo! Olha o jogo, o que é esse? Eu não rogo, não. É o quê? Você achou? Sim, qual o problema? Ela pode me ajudar. Ela pode me ajudar, não? Ela é minha filha. Pode, pode. Elas podem ajudar, os dois. Seu Leôncio, agora elas vão ter que se ajudar e você vai ter que ser rápido. Ficou com raiva, ficou com raiva. Não pode ajudar, não. A minha é minha. Seu Leôncio, agora você vai achar, porque o seu é mais fácil, hein? Tronômetro da Sela. Eu quero que você ache uma boneca com cabelo roxo ou rosa. Valendo! Vai, vai, vai. Boneca. Parece que ele tá cagado. Parece que ele tá cagado. Uma boneca. Achou! Aê, cabelo rosa. Parece que ele fosse essas crianças, hein, cara? Vamos agora pro banheiro. Tirolipo, você usa o banheiro e depois a Stefânia ou vocês dividem? Tipo, enquanto ela tá no banho, você fica na privada. Como é que é isso? A gente caga compartilhada. Tem esse negócio, não. Eu cago olhando pra ela, cago olhando pra mim. Porque o amor tem que ser também no cheiro e na catinha. É uma privada aqui e a outra de frente pra mim. É uma de frente. Ah, não. Não, isso não é privada. Tá aqui, amiguinha. A privada aqui, ó. A sua privada, tu precisa desse tamanho de privada? Ó, de frente, ó. Um de frente pro outro, ó. Quando a gente quer ter um papo privado, a gente senta de frente da privada do outro. É um papo privado, ó. Olha, eu fico impressionado porque o seu leão, mesmo de óculos escuros, tá ganhando, Tirulipa. 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 Tá ganhando, Tirulipa, aproveitando que a gente tá no banheiro, durante essa quarentena, alguém fica mais de um dia sem tomar banho aí na casa? Fala a verdade. Não, não tem como não, meu amigo, não tem como não. Não, só um dia não. Tem como ficar três dias. Ele aqui, no caso, tem três dias sem tomar banho. Fede a enxofo, velho. Eu vou ir pra feder. Eu posso falar, não? Ah, deixa ele falar. Não, tá fedendo, tá fedendo. Eu vou sair, mas vem por dia. Por mês. Ele deixa a perna do seu dia zero. Por mês. Por mês. Fede ou vem pra feder. Fede a enxofo. Bom, vamos pro primeiro objeto. Eu vou começar com o seu Leôncio, porque ele tá ganhando, então tá com vantagem. Pronto. Cronômetro na tela. Eu quero que vocês achem uma lâmina de barbear. Tá valendo. De barbear. Vai. Deixa aí, vai. Deixa aí na chave. Vai, seu Leôncio. Vai, seu Leôncio. Vai, só é lâmina de barbear. Tá valendo, tá contando o tempo, seu Leôncio. Tá valendo, cara. Tá perdendo o pouco. Sem saúde. Tá frio. Tá frio, tá frio. E aí? Pô, você esconde a lâmina de barbear. Eu acho que eu me paro. Achou. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêchou, seu Leôncio. Brasão, meu filho. Sai fora. Agora é sua chance de empatar, hein, cara. Bora, vai. Acelera aí. o cronômetro na tela, eu quero que você encontre um pente fino tá valendo pente fino pente fino é ligeiro não tem pente fino na canção ah, não é possível tá bem fininho tá aqui, ó cadê o pente fino? é isso aqui é isso aí mesmo valeu, né galera, tá valendo tá empatado agora que vai ser lá na sala na sala, por favor chegamos na sala então beleza, eu vou perguntar agora sobre um objeto que tá muito em alta aí na quarentena, na casa de todo mundo vou começar com o seu Leôncio tá ouvindo seu Leôncio? tá meio rouco o que que tem a ver? eu não disse, mano alzheimer, bora cronômetro na tela Lala e Lulu podem ajudar o vovô eu quero que vocês encontrem um álcool em gel tá valendo vamos lá é o desempate, galera é o desempate achou não achou não, segurei segurou o velho tirulipa achou mostra pra câmera mostra, mostra mostra achou cara, foi errado o que eu achei achou, mas não pegou tem que pegar mas você não deixou você não pegou? foi, levou-lhe a tapa eu segurei o braço dele bom, agora vamos ver se você vai ganhar se você vai ganhar o Leôncio eu vou te pedir uma coisa que eu acho que você não vai achar porque é uma coisa que a gente perde muito normalmente cronômetro na tela tirulipa eu quero que você encontre a chave do seu carro tá valendo tá valendo achei como é que tu sabe o seu Leôncio eu achei que ele não fosse achar nunca seu Leôncio a minha tá aqui tá no bolso essa vida dele tá no bolso essa vida dele tá no bolso e ele não pode nem sair de casa indo com a chave no bolso o dia todo dia é louco pra fugir o cara direto olha, olha olha a dele no bolso 5, 4 horas boa, foi mal seu Leôncio eu tava torcendo pro senhor mas quem ganhou foi o Tiro Limpa a cara do seu Leôncio ele deu o dedo dando o dedo dando o dedo pra ti ele deu o dedo pra ti tu viu o que ele fez pode voltar naquilo ele fez assim pode mostrar o detalhe quem ganhou foi o Tiro Limpa olha, seu Leôncio olha, eu vou te mandar um prêmio do Multishow um brinde do Multishow muito legal rapaz um fone de ouvido pro senhor ouvir as músicas aí do Tiro Limpa que ele faz as paródias um fone de ouvido do Multishow personalizado pro senhor beleza? quer dizer que o carro já vem com fone ele tava achando que ia ganhar um carro quer dizer que o carro já vem com fone você tá rouco mesmo você tá muito rouco ô, seu Leôncio muito obrigado adorei conhecer o senhor em breve eu vou aí visitar vocês Stefânia muito gente boa ajudou muito a gente aqui muito obrigado lá, lá, eu dou saudades de todos um beijão em breve eu tô aí lembrando que o Johnny tá no ar no Multishow com a nova temporada obrigado De Luca te amo te amo te amo e vocês família olha, você que gostou do nosso vídeo comenta aí dá um like se inscreve ativa o sininho pra saber as notificações quando tiver vídeo novo muito obrigado e espalha pra galera toda aí vai, espalha pra galera o canal isso valeu, seu Leôncio valeu, galera muito obrigado tchau, irmão